A Prefeitura de Cabedelo, que estavam previstas para acontecer no domingo, dia 22 de março, foram adiadas. Essa decisão faz parte do conjunto de medidas de prevenção do novo coronavírus. As provas adiadas são para os cargos de auditor de controle interno, bibliotecário, professor de educação básica, agente de trânsito e professor de educação básica 2. Ainda não há previsão de quando essas provas serão realizadas, mas a Prefeitura de Cabedelo ficou de anunciar. Também houve a suspensão do processo seletivo para a contratação de recenseadores e supervisores do IBGE. Os candidatos que já efetuaram o pagamento de inscrição serão reembolsados e as orientações devem ser publicadas em breve. Com a determinação, o próximo censo terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021. Observe que essa é uma medida drástica. O censo no Brasil acontece pelo menos a cada 10 anos. Esse ano não vai acontecer por conta do coronavírus. Então está todo mundo aí se readequando, remarcando datas. Inclusive tem campanha de comerciantes, donos de hotéis que dizem assim, não cancele, remarque. Então é assim que tem sido. Agora eu quero conversar com vocês.